Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amálio e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui na avenida Estamos agora na avenida Manuel Pereira de Lima, avenida que dá acesso ao cemitério São Francisco de Assis Nesta data em que Petrolândia se despede de Juselito Fernandes Costa, popularmente conhecido por Zelito Zelito do Bar e Sinuca, que veio a falecer ontem à tarde no hospital doutor Francisco Simão de Lima Depois de sentir-se mal na sua residência E a seu pedido, o cortejo está se encaminhando nesse dado momento para o cemitério São Francisco Aonde vai acontecer o sepultamento Juselito teria pedido à família que no dia da sua partida fosse ao som de músicas serestas Tem essa, como estamos vendo aqui, música do também saudoso Nelson Gonçalves Então tá aí, o cortejo acontece O cortejo acontece sobre a música do Nelson Gonçalves Juselito, que era um amante também da música O cortejo de Assis Amagio, web e rádio Petrolândia fazendo aqui o registro do adeus O adeus de Juselito Fernandes Costa, do Bar e Sinuca Costa Que veio a falecer ontem no hospital Ontem, durante o dia, Juselito se deu-se mal E foi encaminhado pela família para o hospital doutor Francisco Simão de Lima E lá veio a falecer Então hoje, dia 1º, dia 1º de setembro de 2022 Dia em que a família e amigos se despedem de Juselito Estamos aqui, se aproximando Vou passar aqui desse caminhão pipa aqui Estamos se aproximando do cemitério São Francisco Onde vai acontecer o adeus final A Juselito Juselito Fernandes Costa, do Bar e Sinuca Costa O seu corpo foi velado ali na rua, na residência da sua família Na rua Maria da Conceição E agora, nesse dado momento Está chegando aqui E há várias pessoas aqui em frente ao cemitério Aguardando Aguardando O cortejo Que está chegando nesse dado momento Se aproximam das 17 horas E chega o momento da despedida de Juselito Amigos, familiares Juselito, que era uma pessoa bastante querida Na cidade de Petrolandia Pessoa que sempre Cultivou amizades E hoje todos estão aqui Os que puderam comparecer Estão aqui Para o último adeus A Juselito E agora, nesse exato momento Nesse exato momento O corpo vai adentrar Ao Cemitério São Francisco Dia 6 aqui em Petrolandia Dia 1º Dia 1º de setembro De 2022 E todos aqui aguardam Aguardam O A chegada do corpo De Juselito Blog de Juselito Web Rádio Petrolandia Nesse exato momento aí Amigos Onde todo mundo compareceu Os amigos compareciam Para jogar sua sinuquinha Tomar sua cervejinha Bater um papo Quer dizer Um ambiente muito familiar E muitos deles Que frequentavam Esse ambiente Inclusive Assis Ramalho Esse que está aqui Falando Repórter do blog Assis Ramalho Da Web Rádio Petrolandia Também Era de frequentar Um ambiente super saudável O ambiente Do bar Sinuca Costa O popularmente conhecido Pelo bar De Zelito O bar de Zelito Repetindo Ontem Juselito Sentiu-se mal Sentiu-se mal E foi encaminhado Para o hospital Doutor Francisco Simões de Lima O hospital municipal Aqui em Petrolandia E lá Foi socorrido No pronto-socorro Foi Atendido No pronto-socorro Mas infelizmente Veio a óbito Uma morte Que pegou todos Não só a família Claro Que principalmente a família Mas todos Todos de surpresa Com a morte De Zelito E daí Hoje No Adeus a Zelito A seu pedido Músicas aí De Nelson Gonçalves Né Isso Essa música Essas músicas Né Marca A cara De Zelito Né Que era uma pessoa Sempre boêmia Quando eu digo boêmia Gostava De música Lá no seu bar mesmo Ele gostava muito De botar essas músicas Essas músicas Que a gente chama hoje As músicas antigas Né Da boêmia Músicas MPB Enfim Então José Lito Hoje está sendo sepultado Nesse momento O corpo está Na capela É Sobre O som Sobre o som De Nelson Gonçalves Né Durante todo o cortejo Foi Cantado aí Foi soltado aí As músicas De Nelson Gonçalves No adeus A José Lito Nesse dado momento Amigos Familiares Estão ali Ao lado do corpo Em frente A capela No último adeus No último adeus A José Lito E a reportagem Do blog De Assis Ramalho Da web Rádio Petroândia Fazendo aqui Todo o registro E deixando A nossa solidariedade A nossa solidariedade Para toda a família Né Para seus filhos A esposa A José Lito Deixa a esposa Dona Lili Também Deixa três filhos Né O José Nilson Que é o José Nilson Da Eletro Léo Também A José Lita E a Eliene Eliene Que é Agente de saúde Aqui do município De Petroândia Então tá aí Despedida final Outros momentos Né Sobre o som De Nelson Gonçalves Né Estamos aí Adentrado aqui Estamos dentro No interior Do hospital Do perdão Do cemitério São Francisco Aqui em Petroândia Nos últimos Adeus Né Nos últimos momentos Do adeus A José Lito José Lito do Bar José Lito do Bar E Sinuca Costa Naquela mesa Tá faltando E a saudade Deleza Casando É Presente aqui Vários Amigos Vários Amigos Que conviveram Com José Lito Pessoas Que sempre tiveram Respeito E foram respeitados Por José Lito Durante a sua Trajetória De vida E o blog De Acerramalho E a web Rádio Petroândia Fazendo aqui Esse registro Triste Dia triste Dia primeiro Dia primeiro De setembro Já chegamos Em setembro José Lito Morreu em agosto Morreu em 31 de agosto Que foi o caso De ontem Morreu na parte Da tarde Mais ou menos Nessa hora Quando José Lito Recebeu o chamado De Deus E agora 24 horas depois Aproximadamente O seu corpo Está sendo velado Aqui em frente A capela Aonde Acontece As últimas Despedidas Os últimos As últimas Orações Enfim Aquela hora Difícil Difícil Para todos Principalmente Para a família Blog de Acerramalho Web Rádio Petroândia Aqui fazendo Essa reportagem Esse registro Triste E mais uma vez A gente deixa aí A nossa solidariedade Para toda a família Para toda a família Muita emoção Mas ao mesmo tempo Também Muita harmonia E como a gente percebe A seu pedido O velório Está acontecendo Ao som Do boêmio Do boêmio Também saudoso Cantor Nelson Gonçalves Vamos ouvir um pouquinho Aqui Naquela mesa Está faltando ele Era uma das músicas Preferidas Do Zé Lito Que sempre gostava De passar No seu bar Junto com seus amigos Se eu soubesse Com o anjo E aqui Mas a dor Estão doida Estão doendo E assim Agora Teste uma mesa Na sala E hoje Ninguém mais Fala No seu bandolim Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim É Naquela mesa Agora Referindo-se Ao bar Do agora Saudoso Zé Lito Vai faltar ele Na mesa do bar Sinuca Costa Vai faltar ele Vai faltar O Zé Lito Como sempre Autêntico Brincalhão Que gostava também De jogar sinuca E promover E promover a sinuca Hoje Hoje não Já há muito tempo Desde a chegada Aqui do início Da nova cidade É um dos poucos bares Que tem sinuca Que dá oportunidade Aos praticantes Que gostam De jogar sinuca Que é o snook Mas todos nós aqui Conhecemos por sinuca E lá O ambiente familiar Como eu já falei Sempre tinha Essas músicas Essas músicas Da boemia E essa música Como eu falei Agora há pouco Naquela mesa Com o Nelson Rosalves Era uma das músicas Preferidas Do José Lito Se não A mais preferida É que o gosto dele Está sendo feito aí E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doer Tanto Uma mesa Num canto Uma calça Num jardim Se eu soubesse Quanto Dói a vida Essa dor Tão doida Não Doia sim Agora Acresce uma mesa Na sala E hoje Ninguém mais Fala Do seu Bandolim Naquela mesa Está faltando Eu E a saudade Deu Está doendo Em mim Naquela mesa Está faltando Do ele E a saudade Deu Está doendo Em mim Agora Está ali presente o ex-prefeito de Petrolândia, Amadeu de Souza, ali ao lado do caixão, ao lado do caixão do corpo de José Lito, também daqui dá para observar, entre outros o empresário Lourival Leal Rodolfo, do Lourinho, do Grupo Luana, que aliás eram vizinhos à casa do empresário Lourival Leal Rodolfo, Lourinho, fica em frente à casa de Zé Lito, praticamente em frente à casa de Zé Lito. E o empresário Lourinho, que também gostava de frequentar, gostava de piruar, como a gente diz, gostava de também assistir os duelos de sinuca entre os amigos. Então ele era o famoso piru, que gostava muito de estar lá batendo papo e vendo os amigos jogarem sinuca. E nesse exato momento vai acontecer a despedida final. Já estão fechando o caixão, vai ser fechado o caixão e agora sim vai acontecer a despedida final. E também a gente se despede por aqui, apenas um pouquinho mais da música aí do Nelson Gonçalves, naquela mesa que vai agora sim faltar o José Lito lá no seu bar. Últimos momentos, né? Últimos momentos da despedida antes do sepultamento final do corpo de José Lito. José Lito Fernandes Costa, do bar de Sinuca Costa, deixa aí esposa, né? Esposa Lili. Dona Lili, como carinhosamente é chamada por todos, né? Também seus filhos, José Nilson, José Nilson, funcionário da Eletroleo, também a sua irmã que é a Joselita e a Eliane, Eliane, que é filha, né? Que é filha e que é agente de saúde aqui do município de Petrolândia. Momentos finais, hora doída. E agora o corpo vai ser encaminhado para... O sepultamento. O Bloco da Serra Amália, o Web Rádio Petrolândia, deixa aqui a nossa solidariedade com toda a família. Toda a família, seus filhos, já falei aqui o José Nilson, o José Lita, a Eliane, também a esposa Dona Lili. Que vá com Deus, descanse em paz, Joselito. O Bloco da Serra Amália, o Web Rádio Petrolândia. Neste dia 1º de setembro de 2022, data essa em que familiares e amigos se despedem de Joselito. Joselito Fernandes Costa, o popular Zelito do bar e se nunca gosta. Bloco da Serra Amália, o Web Rádio Petrolândia. Agora todos vão... O corpo está sendo encaminhado para o sepultamento final, para o adeus final a Joselito. Bloco da Serra Amália, o Web Rádio Petrolândia. E mesmo no cortejo, mesmo nesse dado momento que o corpo está sendo encaminhado para a cova, a música continua tocando aí em homenagem a Joselito, que foi o seu pedido. Naquela mesa está faltando ele. E para sempre vai faltar Joselito no seu bar, lá no bar em Sinuca Costa. Bloco da Serra Amália, o Web Rádio Petrolândia. A gente fica por aqui e que Deus o coloque em bom lugar. Joselito. Joselito. Os caras estão de olho na Ciclo e o Web Rádio Petrolândia. Jornal. Os caras estão de olho na Ciclo e o Web Rádio Petrolândia. Os caras estão de olho na Ciclo e o Web Rádio Petrolândia. Obrigado.